Vírus Raiva Ramateona Assurua Nulo Resenida e região administrativa especial o Ecusiambeno no município Bobonaro. Diretor Geraltécnico-Científico Instituto Nacional Saúde Pública, Frederico Bosco Alves dos Santos, afirma baseia a batesta em equipa conjunta Cira-Halo, resista vírus Raiva e Timor-Leste, consegue Ramateona Assurua Nulo Resenida. Também, o Dirigente alerta para a Cidadão Cira e coopera com a equipa conjunta do Ministério da Saúde no Ministério da Agricultura e oferece isso com a direção de vacina anti-Raiva e não é o impacto na saúde humana. E estamos assim uma informação com a direção veterinária, o Ministério da Agricultura, que é a Açú 21, Açú, mas positivo teste para a raiva. E a Açú 21, 19, é a raiva, rua, o município Bobonaro. A Açú 21, 19, é a raiva. O que é o que é o governo? Claro, será mais de um. Rússi Sorincelo, Universitário Instituto de Ciência e Saúde. Cristiano da Silva, sujeira o governo. Ainda continua a ralopromoção de saúde. Liruliu com o vírus raiva. Ainda não se refere a um vírus perigão para a vida humana. O vírus começa quase a redistrita do Baro, mas o vírus começa a desembolsar. E aí 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 E aí